E o que que você fez ano passado que você não vai fazer esse ano? Bom, ano passado eu terceirizei o tráfego do lançamento do segundo semestre e teve um resultado pior do que quando eu mesmo fiz o tráfego Não porque o cara não seja bom, porque eu sei de pessoas para quem ele trabalhou, que ele fez muito bem Eu acho que eu não soube passar para ele exatamente quem é a pessoa com quem eu converso, qual é a pegada dos anúncios, essas coisas Então acho que foi um defeito meu, e aí dessa vez eu assumi de volta Aí quando você foi terminar com ele, você falou assim, cara, sou eu Não é você Não é você, sou eu Você começa, eu conheço, cara Não foi você, foi eu Foi eu Não sei passar, mas eu entendi o que você falou Mas em vez de você, a pergunta é, em vez de você, beleza, eu não passei direito, agora eu vou passar Aí não, você terminou, né É, não, eu preferi voltar para mim, ver se realmente foi eu que não soube passar direito Ou se foi alguma coisa com o meu mercado mesmo, ou se talvez está mais caro, está mais saturado Eu posso simplesmente achar que eu posso passar para outra pessoa e vai Entendi, foi entender melhor o processo do que você fez Então eu preciso entender melhor E eu já estou fazendo o lead a um sexto do que ele estava fazendo Ah, garoto Então realmente era uma coisa que eu tinha mais Será que isso não é tão core do seu negócio que não vale a pena, que vale a pena você desenvolver interno? É, eu cheguei a essa conclusão É que sim, fazer cenário do evento ao vivo A gente está falando de evento ao vivo Fazer aquelas letrinhas do fórmula, sabe aquelas letrinhas do fórmula? Eu não vou ser core do meu negócio, vou passar Mas tráfego, se eu tirar o tráfego, é tão core Sabe o que acontece, Érico? Agora só vai acontecer Eu vou treinar alguém para fazer comigo, dentro do escritório Você tem o seu irmão? Não, é Google O meu irmão não é tão analítico quanto o Pedro Não, está ligado Quem me dera Pedro Sobral Mas entendi Então isso é uma coisa Então uma coisa que você vai fazer é trazer o tráfego para dentro de casa Já está rodando melhor o tráfego Um sexto é melhor Relativamente melhor Melhor assim, pagar um sexto pela Lidia é melhor Relativamente melhor, né? Bem bonzinho Bem bonzinho Tem algumas questões da própria empresa também, sabe? É, por quê? Por exemplo, eu ensino muito para os meus alunos que custo é igual unha Tem que cortar todo dia, né? Senão cresce e tal E eu acho que a gente descuidou um pouco disso A gente vai fazer vários cursos, participar de eventos e outras coisas E eu acho que não era tão importante para a gente naquele momento Então foi um gasto desnecessário Então enxugar, otimizar melhor os custos Nós estamos mais focados, né? Nesse ano a gente está reestruturando como um negócio, né? Eu acho que é Primeiro ano a gente foi fazer lançamento para, assim, gerar caixa, né? E agora você está criando um negócio Construindo plataforma própria, por exemplo, da área de membros Está bem bacana Melhorar a experiência, né? Isso Então essa é uma coisa que você vai fazer? Cortar custo? É, focar mais nas coisas que são o nosso core business, né? Com essa coisa do tráfego, da copy, né? Isso tudo a gente está dando uma revisada Regrava o lançamento Regrava o lançamento Trouxe esse tráfego para casa Ano passado todos os dois lançamentos foram com os mesmos vídeos, né? Mesmos CPLs Certo E a gente percebeu uma coisa Tanto no meu público quanto no público do Éder, por exemplo É muito parecido com o meu Éder? O Éder Ah, o Éder É que eu tenho um cara que trabalha para a gente que se chama Éder Não, no público do Éder O Éder, ah Tanto no público do Éder quanto no meu Dentista e arquiteto Tem gente que compra depois de estar te acompanhando há muito tempo Sabe? Está na sua lista há... 20 anos Há 8 meses Sei lá quanto tempo Então o cara já viu o CPL, vai ver de novo? Então nesse caso é importante Passar direto É direto, tá? Valeu É que eu... Nesse caso é importante você regravar Certo O que mais? SEO Que eu nunca fiz Vai fazer SEO então Você publica artigo? Fica muito pouco É aqui, né? A gente faz muito vídeo, mas não faz quase nada de artigo Então agora é hora de dar uma atençãozinha para o nosso site Que está as moscas Entendi Entrar com o site Você fez reunião de planejamento em 2017, metas? Ah, entendi É, muito massa Mas aí toda vez eu vou ter que... Toda vez eu erro a birosca da entrada Você sabe qual é? Sim É a minha visa Eu já andei essa ponte umas 20 vezes para voltar É sério? É sério, é que... Enfim No Waze, no Waze é Mas enfim Então... É sério, é que eu vou ter que ir para o nosso site E eu vou ter que ir para o nosso site E eu vou ter que ir para o nosso site E eu vou ter que ir para o nosso site E eu vou ter que ir para o nosso site E eu vou ter que ir para o nosso site E eu vou ter que ir para o nosso site E eu vou ter que ir para o nosso site E eu vou ter que ir para o nosso site E eu vou ter que ir para o site